A sessão ordinária da Assembleia Legislativa Cianense, na primeira sexta-feira desta nova legislatura, com a casa renovada em razão das eleições que aconteceram no ano passado, foi igual, igualzinha a qualquer uma outra sexta-feira da legislatura passada, quando aconteciam sessões ordinárias na casa. O que significa dizer? 33 deputados registraram presenças, nesta sexta-feira, no painel eletrônico. Mas, num determinado momento, aliás, no momento mais importante da sessão desta sexta-feira, apenas quatro deputados estavam em plenário. Era o momento do discurso do deputado Salmito Filho, um discurso, aliás, muito consistente, parecendo até com aqueles que aconteciam no passado, no passado longínquo, quando a representação política cearense do Legislativo Estadual era realmente de veras significativa. 33 deputados registraram presença. O que significa dizer? Garantiram o subsídio desta sexta-feira, mas não trabalharam. Não trabalharam porque não ficaram no plenário. Se só tinham quatro deputados no plenário, apenas quatro realmente deveriam receber o subsídio do dia. Isso significa dizer que os novos deputados não estão com o compromisso que assumiram perante o eleitorado na campanha passada, de que realmente iam trabalhar no Legislativo Estadual. Não faudra deixar imagin می connection e não ter pensado. E caso dessa faz war, sim ANS 저는 Adjustas Ceará daúl.